Olá a todos Chegou nesse momento A chave A chave de funções E eu vou fazer A troca da mesma Você viu que no último vídeo Desse aparelho aqui Não foi possível Pleno reparo Mas agora a gente vai Implementar O que foi Iniciado O ferro já está quente Pedi tudo para não ficar dobrando Isso aqui para não quebrar Acho que eu dobrou a quinta vez Não é a quarta vez que eu estou dobrando Eu conto Porque se A articulação continuada e quebra A coisa Esse tipo de defeito Assim Você tem sempre que tem que estar Nós achamos a chave Tem a chave para trocar Graças a Deus A gente vai e troca Não tem problema mais Você tem que estar sempre preparado Para Numa possibilidade Olha Aquela tentativa Aquele experimento que eu fiz Ele dá certo Foi uma desatenção em não verificar O que é que tinha dentro Porque era o que estava dentro Que estava Provocando Travamento da engrenagem Algum tipo Algum tipo de Proprio contato Podia estar fazendo isso Olha aí Olha que tem Isso aí Já saiu Agora vou tirar e lavar O fenolite aí Para não Aqui A bichada A bichada é boa Como é bom Quando tem a peça A gente só faz trocar Mais nada Eu lembro de um Um programa que tinha Sobre ouro Aí uns gringos foram lá Para a África Apurar ouro E dava problema no maquinário Precisava do mecânico Eles tinham um amigo mecânico E esse amigo mecânico Ele era daquele Trocador da peça completa Acontecia que ele não tinha como Consertar Se não fosse a troca da peça completa Certo por certo É o melhor É o que facilita mais a nossa vida Trocar a peça completa Mas às vezes Não tinha como fazer a peça Não tinha como Trocar a peça completa Aí ele Precisava fazer adaptações Só que esse mecânico Não tinha essa habilidade De fazer adaptações Eles iam lá Para o meio do mato Lá para onde não tinha loja Tinha que funcionar De alguma forma Quando dava defeito No maquinário Tinha que chamar alguém Do lugar Para poder consertar Porque o mecânico Que troca a peça completa Foi para lá e não conseguia resolver os problemas Aí o mecânico de lá Ele sabia resolver todos os problemas Com fio Com pino Com spray desse aqui Eu lembro muito bem Que eu não estava pegando Aquela tática Que a gente coloca o spray no motor Para ele explodir E iniciar Aí o outro Teve que voltar Porque não estava Prestando para nada Ele só sabia trocar As peças completas Um bom mecânico Mas com essa limitação Aqui eu vou dar uma raspadinha Porque eu não quero ter surpresa Eu vou raspar as pontas aqui Eu não quero depois ter que Querer raspar Quando ele já estiver encaixado Agora fiz uma Cometi uma desatenção Estou raspando a chave Sem nenhum problema Aí essa aqui Para elas serem parecidas Eu Meio flagrei Eu já estava raspando a outra chave A velha Está aí Bem raspadinha Querido Qual o limite Na sua concepção Qual o limite da ética Nessa nossa profissão Veja bem Deixa eu lhe contar Uma situação que aconteceu Eu estava na autorizada Da gradiente E O inspetor Veio O inspetor Ele era até da Bahia Ele veio aqui na cidade É rotina Resolvi alguns problemas Aí eu contei para ele Que eu fiz uma modificação No tape deck De uma cliente Eu mudei a equalização De um tape deck De uma cliente Por conta própria Era um aparelho DS Alguma coisa Da gradiente Não sei se era DS ou NS 607 Bem Eu conhecia de tal sorte O aparelho Que eu Me dava essa liberdade De fazer a alteração Nele E eu contei Para um inspetor técnico A pergunta que ele me fez Foi essa O cliente ficou satisfeito Claro que ficou Que era um aparelho Cujo tape deck Estava dando agudo Só que não dava No tanto que o cliente queria Aí eu peguei Fiz uma alteração Coloquei um capacitor Para realimentar um sinal Que era desviado Para o terra natural De circuito de equalização Eu coloquei um capacitor Não sei se foi PF Ou NF Não lembro mais Aí ficou Do jeito que o cliente queria Ele gostou Ficou bom E o que o O inspetor me perguntou Foi isso O cliente ficou satisfeito Aí Onde é Onde é Que entra a questão Da ética aí Nessa situação Veja bem Que as vezes Você faz uma operação Aqui no aparelho Para funcionar Para o cliente Ficar contente Para o cliente Ficar satisfeito Aí Qual é a ótica Que você vai lançar Sobre aquela alteração Uma pessoa desavisada Ou desentendida Ou de má fé mesmo Ela pode dizer Ah você está enganando o cliente Você está enganando o cliente Você está colocando algo Que não é Componente do aparelho Não é da engenharia Você está fazendo Uma alteração Desautorizada Então Com aquela pergunta Que o inspetor técnico Me fez Aí trouxe Muitas respostas Resolveu muitos problemas Porque As vezes Você fica com aquele Problema de cargo Um encargo de consciência Enganar o cliente Não Muitas vezes Você tem que resolver O problema do cliente Aquela questão De colocar Fita No conector Dos televisores Isso é enganar o cliente Isso é Resolver o problema do cliente Aí vai da ótica De cada um Porque a gente não pode Impor A nossa maneira De ver o mundo Quem quiser Dar sua opinião Assim ou assado E pronto Mas resolvendo o problema Do cliente Já é uma Uma vantagem Então relativamente A enganar clientes Só ocorre assim Quando você Por exemplo assim Assintosamente Você pode fazer o certo Aí você prefere E escolhe fazer o errado Aí você manda o cliente Comprar uma peça Ele compra a peça Aí você coloca Uma Uma usada Mas o cliente Comprou a peça Se o cliente Comprou a peça Então aquela peça É dele Agora se não Há possibilidade De comprar a peça E o problema Do cliente É aquela peça Se você tem uma peça Usada Para resolver O problema do cliente Aí Não vejo Nenhuma questão Nisso Sobre Enganar ou não Aí é resolver O problema do cliente Como eu sempre digo O cliente Não quer explicação Ele quer solução Você vai explicar Algumas coisas Para o cliente Ele não Às vezes Você vai mais Esse enrolado Que exatamente Ajudar Então é melhor Às vezes Só resolver Eu já devo ter mencionado Mais quatro vezes isso Que eu queimei Um som Um SK70 Alguma coisa AK77 Não lembro bem Mais referência Da Panasonic Acidentalmente Eu vi lá A saída dele Era nessa época Nem sei se era RSN ou SVI Bom, acho que era RSN Aí estava com problema Os terminais dele Eu vi soldar fria Fui ressoldar Nessa de ressoldar Tem um tal Num capacitorzinho De 470 microfarads Que quando ele tem carga Ele faz queimar Lá a entrada Do pré Do saída Aí eu cometi Um curto acidentalmente Entre os terminais Queimei Na época Estava 80 reais Opa 80 dólares Nós estávamos com problema De dolarização Por problemas econômicos Do país Aí o que é que eu fiz Aí o que é que eu fiz Eu comprei Coloquei o O componente O problema era No deck Mas essa de ver O defeito Lá ver a soldar fria Eu fui querer Ressoldar Ajudar o cliente Me lasquei Eu paguei Foi eu que paguei Não foi a oficina Que pagou Fui eu que paguei Esses 80 dólares Deixa eu terminar Tudinho aqui E dê sua opinião Sobre essa questão De ética Qual a sua visão De ética É bom Importante Mas também A gente não pode Ficar numa cadeia Preso A ponto de não Poder ajudar o cliente Senão a ética Às vezes o cliente Quer a solução Ele não quer A explicação Deixa eu terminar Aqui pra poder Já já Funcionar Esse aparelho Tá aí Tá colocado Então No lugar Essa eu tenho Que filmar Pra vocês Vem trocar a bateria Aí encontra Os dois vigilantes Assim Esse aqui É o drug Atual Na casa dele Aqui fiozinho Pra mim Dá uma trabalheira Aqui ele faz o seguinte Existe o terra Que é isso aqui E existe a malha Que é isso aqui Então ele não Conecta direto Isso aqui no terra Por intermédio De capacitors Ele O terra Vai pra malha Tá Pra carcaça Esse aqui Tá mais visível Mas tá vendo Contato Esse aqui Tá menos visível Não está vendo Contato Terminal Pra solda Agora eu vou Bater no terminal Olha Viu Eu tô batendo Terminal e não Há o contato Na trilha Como nem tudo É facilidade Apesar de que Trocar uma chave Dessa não é Tão fácil Assim Aí eu encontrei Mais problemas Aqui Interrupções E a chave de mod Por exemplo Ela não estava Atuando Eu vei que ela Tá arranhada Porque eu tava Trabalhando nela Pra ver se Eu encontrava Contato Quando ela tava Na posição Estéreo Estereofônica Ela não liberava Não havia o contato Desses dois pontos Daqui pra cá Agora já Já lubrifiquei Na verdade Espeio limpa contato São muitos anos Talvez seja a primeira vez Que isso aqui Tenha recebido Limpa contato Tem um som Bem antigo mesmo A gente tem que Trabalhar assim Com cuidado Com critério Esse procedimento De entorta Desentorta Entorta Desentorta Isso é perigoso demais Nós estamos falando De arames antigos E são aqueles que Olha Nesse caso aqui Tem solda Nesse caso aqui O ponto O pino Na placa Na superfície Ele tem solda Aí já é menos complicado Tem aqueles que eram Apenas enrolados A chave de molde Estava me dando Fazendo uma visagem Lubrifiquei aqui também Pensava que era O potenciômetro De balanço Mas não Que negócio aqui Que esse aqui Não, não é arame não Que é Pelo de pincel Estou fazendo Em suaves Prestações Querido Esse reparo Aqui Vamos ver Se limita Se apenas É isso aqui Problema Da chave De modo É isso aqui É isso aqui É isso aqui